Bom, primeiro, boa noite a todos e a todas. Eu queria agradecer aos nossos panelistas que aqui vieram. Companheiro Paulo, muito obrigado. Companheira Dandara, companheiro Tiago, companheira Ana Flávia. E também a vocês, porque, ao fim e ao cabo, todo esse trabalho é para entregar para a nossa militância, é para entregar para aquele que constrói o Partido dos Trabalhadores. E hoje foi um dia bastante enriquecedor. Eu acho que as conversas que tivemos aqui são conversas muito importantes para a gente pensar como atuar de uma maneira mais eficiente na comunicação. Comunicação, como foi falado aqui, é a arte de convencer. Não é só... Como é que fala? Estourar? Como é que tem um nome aí? Vai viralizar? Mas viralizar para quê? Eu tenho que estar... E acho que nós precisamos ir demistificando certas coisas. Tem uma coisa que foi colocada aqui que eu concordo muito com o companheiro Tiago colocou. Nós somos um partido que, se a gente tiver organização, e se a gente pensar de como fazer, nós conseguimos montar uma poderosa rede para difundir as nossas ideias. Qual é o problema que eu acho? Não é que a esquerda não está nas redes. A esquerda está na rede. A gente vai na reunião do PT, está todo mundo na rede. Você vem em uma reunião com o companheiro, está todo mundo no celular, trabalhando, então está na rede. O que nós não estamos fazendo é estar organizado, defendendo as nossas ideias. Por exemplo, o que é ser de esquerda? Nós não defendemos isso nas redes. O pessoal fala que ser de esquerda é ser comunista, defender aborto, linguagem neutra. Você fala um monte, tipo banheiro, como é que é banheiro, de não sei o que lá. E o que nós falamos que é ser de esquerda? Então, eu acho que foi colocado aqui também. Nós precisamos ter causas, nós precisamos ter uma certa centralidade, nós temos que buscar a universalidade de algumas bandeiras. Então, eu penso o seguinte, coisas como a reunião com o Oeste que estamos fazendo, não é para ficar só esperando a Fundação fazer. A Fundação vai fazer mais. Essa aqui só foi preparatória. Nós vamos ainda pegar muitas ideias aqui e levar para Brasília para continuar aprofundando. mas nada impede, Ferreira, que vocês façam lá em São Bernardo. Eu sei o que estão fazendo, mas nada impede que você pegue esse mesmo tema e discuta. Já avança a partir daqui. E outros diretórios também, outros grupos também. Só assim nós vamos aprofundar e discutir um caminho e um sistema para o partido ser mais eficiente. Mas, para não encher muito o saco, que eu até sou meio contra de tantos políticos falarem, eu quero agradecer a presença de todos, a presença do nosso pessoal que está virtual. Muito bacana. Parabéns, Breno. Mais uma atividade feita com sucesso. A nossa equipe que está toda aqui, Miriam, Pedro, Andressa, Pietro e tudo mais, que tem ajudado aí. Agora, vamos preparar, preparar a mala, fazer reserva lá em Brasília, porque lá nós vamos continuar o debate para fazer com que o nosso partido seja mais útil à sociedade e construa a sociedade que todos nós desejamos, onde a desigualdade seja uma coisa que a gente consiga eliminar, a pobreza consiga a gente também eliminar e também a fome a gente consiga eliminar. Só assim nós teremos o direito de dormir tranquilo, porque temos a nossa missão cumprida perfeitamente. Muito obrigado.